O LAR ADVENTISTA CAPÍTULO 14 VERDADEIRA CONVERSÃO É REQUISITO A RELIGIÃO ASSEGURA A FELICIDADE DA FAMÍLIA A religião é na família um maravilhoso poder. A conduta do esposo para com a esposa e desta para com aquele pode ser tal que torne a vida no lar uma preparação para pertencer à família de cima. Corações cheios do amor de Cristo nunca podem estar em desarmonia. Religião é amor, e o lar cristão é aquele onde o amor reina e encontra a expressão em palavras e atos de solícita bondade e gentil cortesia. A religião é necessária no lar. Só ela pode prevenir os ofensivos erros que tantas vezes amarguram a vida conjugal. Unicamente onde Cristo reina pode haver amor profundo, verdadeiro, altruísta. Então uma pessoa e outra se amalgamarão e as duas vidas se fundirão em harmonia. Anjos de Deus serão hóspedes no lar, e suas santas vigílias santificarão a câmara matrimonial. Será banida a viossensualidade. Os pensamentos serão dirigidos para Deus no alto. A Ele acenderá a devoção do coração. Em toda a família em que Cristo habita, serão manifestados terno amor e simpatia de uns pelos outros, não um amor espasmódico expresso apenas em afetuosas carícias, mas um amor profundo e permanente. O cristianismo deve ser uma influência controladora. O cristianismo deve ter influência dominante na relação matrimonial. Mas dá-se muitas vezes o caso de que os motivos que determinam esta união não se coadunam com os princípios cristãos. Satanás procura constantemente fortalecer o seu poder sobre o povo de Deus, induzindo-os a entrar em aliança com seus súditos, e a fim de realizar isto, ele se esforça por despertar paixões impuras no coração. Mas o Senhor em sua palavra instruiu claramente ao seu povo a não se unirem com aqueles dentro de quem não habita o amor para com ele. Conselho a um novo casal O casamento, uma união para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O Espírito que Cristo manifesta para com sua igreja é o mesmo Espírito que marido e mulher devem manifestar mutuamente. Se amam a Deus acima de tudo, amar-se-ão mutuamente no Senhor, tratando-se com cortesia, ferindo as mesmas notas. Em sua abnegação e sacrifício mútuos serão uma bênção um para o outro. Ambos necessitais converter-vos. Não tendes nenhum dos dois uma ideia apropriada do significado da obediência a Deus. Estudai as palavras. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não é junto a espalha. Sinceramente espero que vos torneis ambos verdadeiros filhos de Deus, servos a quem ele possa confiar responsabilidades. Então a paz, confiança e fé vos advirão. Sim, ambos podeis ser cristãos e felizes. Cultivai a agudeza de percepção para que possais saber como escolher o bem e recusar o mal. Tornai a palavra de Deus vosso estudo. O Senhor Jesus deseja que sejais salvos. Ele vos tem preservado maravilhosamente, meu irmão, para que vossa vida possa ser de utilidade. Levai em vosso viver todas as boas obras possíveis. A menos que tenhais fervente desejo de vos tornardes filhos de Deus, não entendereis claramente como ajudar um ao outro. Sede um para com o outro terno e atencioso, abrindo mão de vossos próprios desejos e propósitos para que façais feliz um ao outro. Dia a dia podeis fazer progresso em vos conhecertes. Dia a dia podeis aprender melhor como fortalecer vossos pontos fracos de caráter. O Senhor Jesus será vossa luz, vossa força, vossa coroa, porque rendeis vossa vontade à sua vontade. Necessitais a subjulgante graça de Deus em vosso coração. Não desejeis uma vida de ósseo e inatividade. Todos os que estão relacionados com a obra do Senhor devem estar constantemente em guarda contra o egoísmo. Mantende vossa lâmpada abastecida e ardendo. Então não sereis descuidados em vossas palavras e ações. Sereis ambos felizes se procurar desagradar um ao outro. Mantende as janelas da alma fechadas para a terra e abertas para o céu. Homens e mulheres podem alcançar alta norma se tão somente reconhecerem Cristo como seu Salvador pessoal. Vigiai e orai, fazendo a entrega de tudo a Deus. A certeza de que estás lutando pela vida eterna fortalecerá e confortará a ambos. Em pensamento, em palavras e ação, deveis ser luzes no mundo. Disciplinai-vos no Senhor, pois Ele vos tem cometido sagrados encargos, que não podeis desempenhar devidamente sem esta disciplina. Crendo em Jesus, não somente salvareis vossa alma, como também por preceito e exemplo deveis procurar salvar outras almas. Tomai a Cristo como vossa norma. Exaltai-o como aquele que vos pode dar poder para vencer. Destruí completamente a raiz do egoísmo. Magnificai a Deus, pois sois seus filhos. Glorificai a vosso Redentor, e Ele vos dará um lugar em seu reino.